tô aqui com mais um vídeo pra vocês espero que vocês gostam e hoje eu vou fazer uma coisa diferente hoje como eu tô aproveitando para renovar a minha cultura do besouro do amendoim eu vou ensinar vocês passo a passo como é que eu faço e cultivo os meus besouros e as minhas larvas primeiro o recipiente que eu tinha era pequeno como essa que é minha cultura mãe eu vou renovar num espaço maior aí eu vou só tirando e renovando vendendo pessoas que quiser adquirir eu já vou ter aí primeiro você vai fazer os furos na tampa que é pra poder correr a oxigenação para eles vocês vão precisar do start né que sem o start você não pode ter a cultura você vai precisar do amendoim aqui amendoim com casca amendoim cru não pode ser torrado nem salgado tem que ser normal e a batata aqui já tá cortadinho aqui ó eu tô usando uns pedacinhos de pano os besouro eles se escondem aqui também fica mais fácil para gente abrir assim tirar as larvinhas depois e esse aqui é o ferro que eu fiz para furar a tampa para poder correr a oxigenação e também vai precisar também de um que às vezes eu nem preciso mas eu vou utilizar aí o primeiro passo a gente faz é botar o amendoim não precisa ser muito não só deu para deu para fechar o fundo já está ótimo tá ótimo certo ok aí você vem bota pedacinho de pano né em cada canto eu sempre fiz assim sempre deu certo entendeu tem gente que faz de outra maneira mas eu sempre fiz assim eu gostei deu certo e pra quem não sabe a batata é uma fonte de água para eles aí mantém todo o tempo eles hidratado e o pano é para ajudar com que a batata não tenha diretamente contato com o amendoim que é para não criar um mofo e matar sua cultura olha você vai colocar para os seus peixes não é o besouro essas pequenas larvas as larvas que a gente bota para o seu peixe entendeu pequenas larvas que a gente bota para o peixe você pode vir despejar despeja assim e logo logo vai procurando seu esconderijo e aí eu coloco isso assim eles vão se esconder certo pessoal aí você vem e pode fechar que é para não ter nenhum outro tipo de inseto a não ser a minha cultura porque eu quero criar só o besouro do amendoim e a sua lava isso aqui justamente para proteger da mosca de rã sapo qualquer outro tipo de ser que queira começar os besouros então você vem e coloque no local escuro pode ser no cantinho do guarda-roupa pode ser no local que você achar bem escuro que não tem muito contato com claridade porque é um ser vivo que não gosta de claridade entendeu pois é pessoal esse foi apenas mais um vídeo espero que vocês tenham gostado não se esquece de inscrever no canal deixar o seu like e comentar E aí 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 E aí